MÚSICA 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 É o piloto da categoria desse trem, eles vão acelerando, acelerando forte, é o piloto Pálio Vecher na primeira trocação, sem mais uma cena, é o segundo trocado, o Diego Pálio Vecher no terceiro, o Palio Unidade do Santos é o quarto trocado, o piloto Félix Pálio Vecher no terceiro, o piloto, o piloto da categoria desse trem Aí a próxima categoria é o Palio Vecher, a próxima categoria no Palio Vecher, é o piloto da categoria do Zé Leijar Pálio Vecher no terceiro, é o piloto da categoria do Zé Leijar Pálio Vecher no terceiro, o Palio Vecher no terceiro, o Palio Vecher no terceiro, o Palio Vecher no terceiro Pálio Vecher no terceiro, é o Pálio Vecher no terceiro, ele está ali na segunda colocação, ele vem brigando lá na primeira colocação O primeiro colocado, primeiro colocado é o piloto Fábio Vecher, o Palio Vecher no terceiro, o primeiro colocado O segundo colocado, o que vai conseguir ficar no Santos, é os pilotos da categoria da categoria BX3 Os pilotos da segunda, os pilotos também, já vão passar o resultado, os pilotos da categoria intermediária Os pilotos da categoria intermediária, o líder da forma, vamos ver agora O primeiro colocado, o Pálio Vecher no terceiro, o Diego Pique assumiu ali a segunda colocação, o Palio Vecher no terceiro Aí o Diego Pique, de novo alvorado, assumiu a segunda colocação, é o piloto da categoria, é o piloto Vecher no terceiro Sina do Pálio Vecher no terceiro, vai brigar com o piloto Pálio Vecher no terceiro, que é o primeiro colocado O piloto do Pálio Vecher no terceiro, está ali Aí, os pilotos da categoria BX3, está ali agora, o que vai fazer na primeira colocação, o Diego Pique é o segundo O Pálio Vecher no terceiro colocado, o Ricardo Santos é o quarto colocado E o piloto Vecher no terceiro colocado, o Ricardo Santos é o quarto colocado E o piloto Vecher no terceiro, vamos ver os pilotos que passam por ali Para ver quem passa, para quem acelera Cascavel, vai na primeira colocação, vai no primeiro colocado, o segundo colocado, o Diego Pique é o terceiro colocado O Pálio Vecher no terceiro, na categoria, na categoria Desses três, os pilotos da categoria intermediária, já vão ali para o parque pesado Já é a nossa categoria, os pilotos da categoria intermediária Aí, os pilotos da categoria BX3, o líder da forma que vai fazer na primeira colocação Vem trazendo o segundo colocado, que é o piloto Diego Pique é o final, o outro terceiro colocado É o piloto da categoria BX3, e os pilotos da intermediária, já vai na primeira para nós Tanto a agulha para nós, os pilotos da categoria intermediária, ali no parque pesado, os pilotos Aí, o piloto da categoria BX3, é o piloto da categoria BX3, já vai se preparando, pilotos da categoria E o piloto da categoria BX3, é o terceiro colocado até o momento Vem trazendo a bandeira quadriculada, o líder da plataforma, o Clemard Pancelha vem da cidade de Cascavel Vem trazendo a bandeira quadriculada, o líder da plataforma, a direita de Cascavel, o Clemard Pancelha Vem trazendo a bandeira quadriculada, o segundo colocado na cidade, que não alvorava O Diego Pique, ele vem ali na segunda colocação, o padre Vecher, na cidade de Itacuru Aí, o restante dos pilotos, recebendo a placa de uma roda Aí, o Clemard, recebe a bandeira e o hino da vitória Os pilotos da categoria BX3, é o Zé Lins É, os pilotos que têm há 5 de 35 anos, mais alguns pilotos da categoria BX3 E aí, os pilotos da categoria BX3, é o Zé Lins E aí, os pilotos da categoria BX3, é o Zé Lins